Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta no livro de São João, capítulo 8 e verso 36. Onde está escrito assim, Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isto é o que Jesus disse em São João 8, verso 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estamos vivendo, amados irmãos, em um momento reflexivo em relação aos acontecimentos mundiais, nacionais e locais. Todas as nações estão lutando, pleiteando por liberdade. Isto vem há muitos anos, muitos e muitos anos, desde que surgiu, então, pessoas sobre a terra. Desde que surgiu pessoas sobre a terra, nós vemos no âmago da alma de pessoas o desejo de serem livres. Sempre foi assim, desde o princípio. Eva desejou liberdade. Adão desejou liberdade. Caim desejou liberdade. Abel desejou liberdade. Desde quando o Senhor fez o homem sobre a terra, o homem veio ao mundo com o desejo de ser livre. Mas, ele não sabia que o pecado era o que o fazia algemado. O homem não sabia que o pecado era o que o fazia estar algemado. Algemado em cadeias, cadeias invisíveis, cadeias que muitas vezes não são visíveis aos olhos humanos. O pecado, na maioria das vezes, deixa o homem algemado de uma forma subliminar. Ele não entende e não compreende, porém, através de gestos, maneiras e ações, ele está algemado sem perceber. Algemado pelo cigarro, algemado pela bebida, algemado pelo álcool, algemado pelos vícios, pelas vaidades. E, no momento em que estamos vivendo, algemado pelas redes sociais. A maioria dos jovens que não têm Deus, a maioria dos homens que não têm Deus, estão algemados pelas redes sociais. São pessoas escravas, são pessoas amarradas. A estas redes sociais das quais são boas, porém, se ele não souber usar, ele fica algemado, preso, cativo daquilo, sem mesmo o direito de ser feliz. Mas, a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nos dias quando os escravos, quando eles estavam em cativeiro, e eram escravos lá nos Estados Unidos, conta-se que Abraão Lincoln morreu para libertar os escravos. Libertar o homem escravo. Dar direito a eles. Tirar as algemas deles. Eles foram libertados ao nascer do sol um dia. Abraão Lincoln lutou todo o tempo para que o homem americano estivesse livre. E um dia, ao nascer do sol, eles foram livres. E eles estavam tão felizes quando aquilo, sabendo que seriam libertados, e assim que o sol nascesse, algum deles que tinham mais saúde e com melhor forma física, subiram até uma montanha muito alta. Alguns podiam percorrer todo o vale até lá em cima. Outros até a metade. E outros até o fim. E tão logo que o sol começou a surgir, os que eram mais fortes estavam lá em cima no pico. Porque eles sabiam que ao nascer do sol, daquele dia memorável, eles estariam livres, não mais algemados, não mais condicionados a trabalhar apenas para um amo, mas livres para trabalhar para quem eles desejassem, colocando assim o preço do seu trabalho, de acordo com a sua própria concepção, não mais sobre a concepção do seu amo, porque eles trabalhavam, trabalhavam, e não sabiam nem mesmo quanto custavam ou quanto custava o seu trabalho. Mas eles sabiam que a luta de Abraão Lincoln era para que eles fossem livres e ao trabalharem a quem eles quiserem, para quem eles quisessem, eles pudessem então colocar livremente o preço do seu trabalho. E eles sabiam que o dia estava chegando e ao nascer do sol, eles então subiram uma montanha muito alta. Alguns que tinham menos força foram até a metade, outros que tinham mais vigor subiram até o cume. E eles subiram e assim que eles estavam no alto, diz a história, puderam ver aquilo primeiro, bem distante, os primeiros raios do sol. E quando viram os primeiros raios do sol nascendo, gritaram no mais alto de suas vozes, aqueles abaixo deles disseram, estamos livres, estamos livres, estamos livres. Note bem, aqueles que estavam no alto gritaram para aqueles que estavam no lugar mais baixo, no meio da montanha, avisando para eles, eu cheguei aqui, estou no cume da montanha, e pude avistar os primeiros raios do sol. E eu quero dizer a vocês, que estão mais abaixo, que nós estamos livres. Ainda que vocês não tenham conseguido chegar aonde eu cheguei, aqui no cume da montanha, mas eu quero dizer a todos vocês, que estão mais abaixo, montanha abaixo, tentando subir, que todos nós estamos livres, estamos livres. E os outros que estavam abaixo, tornaram aquilo claro aos outros, que estavam mais abaixo, a mesma mensagem, estamos livres, estamos livres. Agora veja, aqueles lá em cima, na colina, podiam ver o sol, então eles estavam livres, mas assim que as notícias chegavam, para aquele companheiro no vale, ele estava simplesmente, tão livre, quanto podia estar, tendo se levantado sol, ou não, tendo ele visto os primeiros raios do sol, como os outros, ou não, o que estava mais abaixo, também estava livre. E Cristo veio para libertar, os cativos. Você não tem que estar preso, algemado, com hábitos, a uma vida cristã pela metade, Deus não quer que você seja desta maneira, Ele deseja que você esteja livre. Deus ungiu a Cristo para pregar liberdade, para abrir as portas da prisão, digamos que você está assentado ali, e a sentença da morte está sobre você, e a primeira coisa que você sabe, eles estão se preparando para te levar, para te enforcar, ou te executar, de algum modo. E a primeira coisa, você ouve alguém descendo a rua, dizendo, espere, eu tenho perdão para ele, espere. Você não tem que morrer. Agora, você não tem que esperar, até sair da prisão, para se sentir perdoado. desde que alguém tenha chegado e ter dito, eu tenho perdão para ele, a sentença foi declarada, você terá o perdão, e você não morrerá, ainda que esteja ainda, lá diante da câmera de morte. Então, o homem pode ser apenas tão feliz em uma prisão, como ele estaria fora da prisão, contanto que ele saiba que seu perdão foi assinado, e que ele está livre. Oh, meu irmão e minha irmã, o seu perdão foi assinado, lá no Calvário, Jesus Cristo assinou o meu perdão, o seu perdão, e ainda que você ainda tenha vícios, ainda que você tenha ainda hábitos do mundo, mas você já foi perdoado, e você está livre. Ainda que você ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é a promessa de Atos 2,38, para você ter realmente o perdão dos seus pecados, mas se você crê neste batismo, e se você está se esforçando para, dentro em breve, ser batizado, você está perdoado, mesmo antes de ser batizado. mesmo se você ainda está diante de um copo de cerveja, mesmo se você ainda está diante de um cigarro, se você crê que Jesus Cristo assinou o seu perdão no Calvário, você está perdoado, mesmo antes de parar de fumar, de parar de beber. Porém, esta é a maneira que é para nós nesta reflexão. que tem um coração faminto por encontrar a Cristo, você deseja sair desta cela da prisão nesta manhã? As boas novas do Evangelho estão sendo pregadas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você simplesmente está livre, porque as novas do Evangelho chegaram. Você foi perdoado. Porém, um perdão não é perdão, a menos que ele seja recebido como perdão. Uma liberdade não é liberdade, a menos que ela tenha sido recebida como liberdade. E Cristo assinou a nossa liberdade. Cristo assinou o nosso perdão. Então, se você recebe, você está livre. Note que aqueles prisioneiros que não conseguiram subir a montanha muito alta, mas que estavam subindo, eles ouviram a voz dos outros que chegaram até o pico da montanha, dizendo, avistamos os primeiros raios do sol. Estamos livres? Estamos livres. Talvez você pense que para estar livre, você tem que falar em línguas. Talvez você pense que para estar livre, você tem que profetizar. Você tem que ser um homem perfeito. Não. Você está livre desde que você reconhece que foi assinado o seu perdão. Deus vai te libertar destas coisas e destes atos, destes costumes e destas amarras, assim que você reconhecer que você está livre pelo sangue de Jesus Cristo. Eu lembro, neste momento, daquele velho corvo que estava em uma gaiola. Alguém foi ali e avistou aquele velho corvo dentro da gaiola para lá e para cá, para lá e para cá. Um dia alguém comprou e abriu a porta da gaiola e disse, velho corvo, você está livre. Quero tirar você para fora. Vou para as alturas. Você está livre. Conta-se que passavam outros corvos nesta lenda, né? E diziam, vem, João Corvo, você está livre. Suba aqui, João Corvo, você está livre. Mas ele estava tão acostumado naquela gaiola. Ele estava tão acostumado com aquele alpiste, com aquela comida de gaiola. Ele não tinha estrutura e condicionamento para voar mais. E ele então voltou para dentro da gaiola. Zona de conforto, não é? Todos nós gostamos da zona de conforto. E ali permaneceu mesmo alguém o comprando, abrindo a porta da gaiola e dando a ele liberdade. Meu amigo, meu irmão, meu ouvinte, Jesus te comprou. Minha irmã, Jesus te comprou. Você não precisa estar amarrada, amarrado nestas algemas de redes sociais, nestas algemas do pecado, nessas algemas de vícios. Não, meu irmão, minha irmã, você está livre. Seu filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. E ele nos libertou, ele te libertou, então você está livre para voar, tomar santa ceia com Elohim, comer do maná da panela dourada, ouvir a verdadeira mensagem, o verdadeiro evangelho. Não uma mistura, não um evangelho híbrido, mas o verdadeiro evangelho que te conduz aos portais eternos. Reconheça a assinatura da sua liberdade, creia nisto e seja abençoado com a liberdade que foi proclamada para você. Você está livre desta doença agora, você está livre desta doença, você está livre desta depressão, você está livre, levanta a sua cabeça e dê um glória a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu hoje sou livre, posso feliz cantar, Jesus me salvou, me salvou, morrendo em meu lugar, eu hoje sou livre, hoje estou livre, preso, não vivo mais, Jesus me salvou, me libertou, eu hoje sou livre, eu hoje sou livre, eu hoje sou livre, minha vida era errante, era triste só, eu não tinha esperanças, de um viver melhor, até que um dia encontrou-me Jesus, que disse meu filho, eu sou teu caminho, eu sou tua luz, eu hoje sou livre, posso feliz cantar, Jesus me salvou, morrendo em meu lugar, eu hoje sou livre, hoje sou livre, preso, não vivo mais, Jesus me salvou, me libertou, eu hoje sou livre, eu hoje sou livre, aceitando a Cristo, tudo em mim se mudou, já não ando sozinho, sinta em mim seu amor, com tua bondade, tem Jesus meu Senhor, Ele quer te salvar, te libertar, como me libertou, eu hoje sou livre, posso feliz cantar, Jesus me salvou, me salvou, morrendo em meu lugar, eu hoje sou livre, hoje sou livre, preso, não vivo mais, Jesus me salvou, me libertou, eu hoje sou livre, Jesus me salvou, me libertou, eu hoje sou livre, eu hoje sou livre, eu hoje sou livre.